Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercada em 5 minutos, desta vez para o dia 13 de 11 de 2014, com os fechamentos do dia 12. O Ibovespa, mais uma vez aí, sentindo os 52.300, tudo indicava que ele podia romper os 52.300 e começar uma projeção feliz e saltitante até os 51.500, mas não aconteceu isso, ele sentiu lá os 52.300, voltou para dentro da linha de tendência de alta. Então, a gente pode traçar uma linha por aqui, ou a gente pode traçar uma linha pelos corpinhos reais, aqui assim, ó. Qualquer linha que a gente traçar, independente de extremo ou de leilão, ela ficou para dentro, ou tendo de olho, ficou para dentro da linha. Essa daqui está mais fácil de cima, porque ela está seguindo, tanto o corpo real como o máximo e o mínimo, estão seguindo as mesmas lógicas, tá? Então, ela ficou exatamente aí dentro do que eu tracei como um mini triângulo, né? Nem sei se a gente está indo, tipo, no gráfico de 60 minutos, dá para ver essa formação aqui como um triângulo. Vamos ver? É, tem alguma coisa parecida, né, com o triângulo aqui. E a gente está bem definido aqui no meio. Eu estava vendo o trângulo que eu estava vendo, na verdade, é um pouco mais amplo do que isso aqui, né? Talvez nos 120 minutos mostre, mas esse aqui também é uma pontinha dele, mas está dando a mesma letra. Ele está rompido aqui para baixo, estava rompido para baixo, mas ele voltou para dentro do triângulo. Ele já melecou a progressão dos 50 mil e é dos 56, né? Aí fica pela metade, 51.500 e 54 mil. Vamos ver nos 120 minutos. Se a gente ver o tal do triângulo maior, que eu estou pegando aqui de trás, né? Nos 120 minutos ele já não mostra mais, está vendo o triângulo. Já mostra um lá atrás, mas aqui não tem, né? Enfim. O Bovespa está sentadinho. Dá para perceber aqui no intraday direitinho, ele testando os 52.300 pontos, né? Os fundos dele aqui durante o dia, está vendo? Faz só uma sombra no gráfico diário, mas aqui no 120 dá para ver. Ele senta nos 52.300 pontos e depois ele vai para cima de novo. E a gente tem os 54.200, mesmo como a principal resistência aqui dessas últimas projeções, mas tem essa borda de área densa aqui, ó, que também deve complicar a vida do preço. Está nos 53.600. Então a gente tem aí, hoje a máxima do dia foi nos 53.400. A gente tem aí uma resistência legal bem próxima do preço. Pode dar uma forçadinha no preço para baixo também. Estou falando para essa quinta-feira, dia 13 de novembro, né? Porque isso aqui também vai durar mais um dia e depois acaba. Vamos mudar agora para o gráfico do Banco do Brasil. Banco do Brasil que voltou para o 25.30 hoje, né? Olha ela aí, ó. Ela voltou lá para o 25.30, estava na busca pelo 24.30. Eu achei até que ela ia tocar no 24.30 hoje, mas não foi o que aconteceu. Ela voltou, vou buscar o 25.30. De qualquer forma, ela está entre essas duas linhas ainda. 24.30 e 25.30. Se ela conseguir... Se ela abrir nessa quinta-feira já acima do 25.30, ela até pode buscar um valor mais alto aqui do 26.95 durante o dia. A mesma coisa que se ela abrir com um gapzinho de baixa, ela pode vir para o 24.30, mas essa figurinha que ela formou aqui, depois de fechar o gap, como eu falei ontem, com o corpo real, essa figurinha aqui sugere muito uma estrelinha de alta, né? Que ela vai dar prosseguimento aí na tendência. É claro que esses padrões candlesticks dependem da tendência anterior, tá? Então, do tamanho da tendência anterior, projeta uma correção. No caso dessa estrelinha aqui, ela não está aparecendo no fundo mesmo, né? O fundo mesmo tinha sido ainda isolado aqui atrás. Está vindo de uma tendência curta, tá? Então, a gente tem quatro barras aqui antes de aparecer a estrela, né? Tem 10% de baixa, então a gente pode prever aí uma alta de 6%, é bastante coisa, tá? Mas não é muita coisa perto do que ela já oscilou. O Banco do Brasil, para vocês terem uma ideia, né? Vou puxar daqui de cima, de onde ele caiu da máxima e da mínima, aí dos últimos dois meses, ele tem 40% de oscilação, né? Então, ele está com uma volatilidade muito grande. Está parecendo que 6% aí, essa perninha de alta projetada é pouca, mas, na verdade, é bastante coisa. Agora vamos falar da Vale. A Vale que se colocou a baixa do 1975 e lá ficou. A projeção dela está próxima, 18,76 pelo Fibonacci, que é essa linha horizontal, 18,60 pelo ombro cabeça-ombro. Como o 18,76 está mais perto, os dois estão muito próximos, nós usamos o 18,76 para ser um pouquinho mais conservadores. Ela não chegou a fazer nem mínima mais baixa, nem máxima mais alta, nem bebê abandonado, nem mulher grávida, nem nada. Ela fez uma figurinha nada a ver aqui, tem um pouquinho de queda, 0,4% no leilão, mas a gente pode considerar isso aqui como uma movimentação dentro do espaço em branco entre o 1975 e o 18,76. Então, a Vale segue na toada dela. Se ela bater no 18,76, deve entrar força compradora, então pode ser que haja um repique rápido aí em cima desse valor, certo? Falando agora da Petrobras, Petrobras, que não é novidade nenhuma, mas um dia ao redor dos 14, mais um dia beliscando os 13 na mínima, 14 na máxima e fechando em torno dos 14 de novo. Ela já tinha feito isso uma época atrás, no 17, depois ela explodiu para cima, só que naquela época ela estava subindo. Aqui a gente está vendo a Petrobras caindo, ela caiu de 24 para 14. Vamos puxar 43% de queda também para a Petrobras. Caiu de 24 para 14 e a projeção dela está próxima também, está aí no R$12. Como eu estou falando desde o começo dessa projeção da Petrobras, não vai ser fácil ela chegar nos R$12, porque o pessoal compra a Petrobras independente do que está acontecendo no momento da empresa, no momento do gráfico, porque ela está ficando barata. Ela vai ficando barata e o pessoal vai comprando. Tem muita gente que tem Petrobras em carteira, todo mundo recomenda Petrobras em carteira, então existe uma força compradora muito grande nessa região. Independente disso, ela já está movimentando bem menos, movimentos nos últimos dias ainda, abaixo de 50 mil negócios. Ela que vinha passando até dos 100 mil, essas barrinhas pequenininhas aqui, o sistema da bolsa dando bug, quando passa dos 100 mil, ele volta a contagem para o mil. Então parece uma barrinha de volume pequeno, mas na verdade é uma barrinha mais alta ainda. Então a gente pode ficar olhando a Petrobras aí com um certo respeito nessa baixa, que se ela chegar nos R$12,13, deve ser por um curto período de tempo. Ela pode cair, rapidamente alcançar a projeção, sofrendo de coisa de poucos dias. Depois ela tende a voltar, porque o pessoal vai comprar mesmo. Ninguém está tendo coragem de comprar ela acima dos 14, mas a baixa dos 14 também o pessoal está comprando bastante. Aí fica nessa lenga-lenga. E para encerrar eu vou falar aqui do Dow Jones, Dow Jones que está formando um topo arredondado, certo? Topos e fundos arredondados são sinais de reversão, está fazendo um topinho bem redondinho. Ó, segurou certinho nos 17.630, isso pode ser um sinal de que ela vá buscar aqui o 17.367, ela faça um retorno aí para o próximo suporte forte. Isso pode acontecer, tá? Se ela romper aí o 17.630, ela segue na projeção aí o 17.950, e os 18.000 logo na sequência, 18.000 para um toque intradeiro, 17.950 para o fechamento do diário do Dow Jones, seriam bem factíveis. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo Rio de Mercado em 5 minutos.